Foi em um dia de chuva, foi em um dia de chuva, num dos raros momentos de quietude a que me proporcionei, que da janela do meu quarto, olhando as águas sendo calmamente despejadas dos céus, passei a meditar com mais profundidade no maravilhoso poder de Deus. Enquanto milhões de milhões de gotinhas douradas caíam em meu quintal, meus pensamentos me levaram lá para o meio das nuvens, que por mistério divino, mesmo estando completamente carregadas e pesadas, não se rasgavam e cuidadosamente banhavam a terra, dando vida às sementes e vigor às plantas já nascidas e ainda cumprindo o papel de limpar e purificar o ar que respiramos. Daquele dia em diante, estou tentando me reeducar, lembrando de meus tempos de criança, onde eu valorizava e vivia cada segundo de minha existência, despreocupado com o tempo medido pelo relógio dos homens e mergulhado no maravilhoso e generoso tempo de Deus. Quando nos entregamos à correria do dia a dia, não reparamos na beleza da chuva e também dos raios de sol a iluminarem o nosso dia. A noite não contemplamos o brilho da lua e das estrelas. No conviver esbaforido dentro do nosso lar, mal vemos os nossos filhos crescerem, pouco temos contato com os demais parentes e amigos e no casamento, em muitos casos, só quando ficamos velhos e doentes e um estando sob os cuidados do outro, é que a gente vai perceber anos e anos depois a joia que temos do nosso lado, que sempre brilhou muito, contudo, a gente ali, entretido com os problemas e vaidades da vida, preferiu a escuridão, não percebendo que tínhamos conosco uma alentadora luz, que fazia de tudo para iluminar os nossos passos e participar mais ativamente de nossa caminhada. Sim, foi num dia de chuva que o Senhor lavou a minha alma, a minha mente e o meu coração, mostrando-me que ainda dá tempo de tirar mais tempo e ser mais feliz ao lado das pessoas que amo e que são extremamente especiais e importantes para mim.